Então agora é o shot das meninas, que nós ensaiamos a participação de vocês. Lembram? Nós vamos fazer... Só que a gente vai fazer baixinho sempre, para poder ouvir a orquestra e manter o ritmo. E depois na parte final eu vou chamar com vocês. Ela só quer, só pensa em namorar. Lembram? Então a gente vai fazer essas duas coisas nessa música. E toda hora eu vou chamar vocês para bater palma e depois eu mando parar de bater palma, faço sinal. A orquestra toca, depois segue várias vezes, tá? Vocês vão prestando atenção, por favor. E aí 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 Eu fiquei batendo palma com vocês Tadá É 94 Vamos pegar 94 Uma vez Compasso 94, tá? E aí Ela só quer Só quer se namorar 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 Agora sim, obrigado, obrigado, muito obrigado.